Bom dia galera, bom dia! São 9 horas e 40 minutos, tamo aqui no tribo que vai pra Chapecó, Joaçaba, no estado de Santa Catarina Aqui vai pra São Miguel do Oeste, ó Nós vamos pra General Carneiro, sentido General Carneiro Ponte Cerrado Hoje é dia 5 de setembro de 2015 Eu descarreguei lá em Passo Fundo E agora tô voltando pra casa, passar o feriado em casa, se Deus quiser Beleza galera, ótimo sábado pra vocês, tudo de bom Até que a pouquinho eu tô em casa, passar o feriado em casa, se Deus quiser Agradeço aí o pessoal que tá curtindo o canal aí E um bom sábado pra vocês, tá bom? Tudo de bom, valeu galera, um abraço Já tô em casa, hein? A internet por aqui é meio ruim, viu? Por isso que eu não tô postando tanto vídeo assim Tchau, tchau, tchau